Acidente aqui na Avenida da Rua São Lourenço, envolvendo uma moto, o motociclista está ali ainda, estão chamando, acho que socorro, todo mundo parado, o motociclista está no chão, é o nosso trânsito maluco aí de Matão, fazendo mais uma vítima. Moçada, vamos andar mais devagar, não precisamos correr tanto, para evitarmos acidente igual a este, que deixa todo mundo preocupado, família, tudo. Infelizmente, mais uma vítima. Nesse momento, o SAMU está socorrendo do acidentado. O acidente aconteceu aqui na São Lourenço, em frente a uma revenda, e está pegando, carregando, infelizmente, mais uma vítima do trânsito de Matão. Esse é o nosso resultado. Que ele possa ser confortado aí, está consciente, né? Uma informação que está consciente. Mas, requer cuidado, tudo requer cuidado. Que as pessoas também se conscientizem de que, é difícil. Tudo vai acontecendo tão rápido, que, de repente, você se vê envolvido em um grave acidente, igual a este que está acontecendo aqui, na rua São Lourenço. O SAMU está prestando assistência. O acidente aconteceu na esquina. O rapaz veio capotando até aqui próximo, infelizmente. O trânsito está meio congestionado. O SAMU no atendimento. O SAMU no atendimento. O SAMU no atendimento. O SAMU, em frente, está comigo. O Tão já está prestando os primeiros socorros aí. Tudo de certo. Se recupere bem esse motociclista Deus o proteja, toda a sua família o comporte Momento delicado TV Negritude aqui, nesse acidente aqui na Marginal São Louvenço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho